Viga, viga, como são? Chama! 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 Alô, eu, eu! Eu, 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 eu. Exatamente! Hora, tá em ninguém? Alô! Ô, Pocinelo, é só pro leilão. Leilão de que, hein, meu amigo? É que a gente arrecadou pouco dinheiro. Eu tô ligando pra reclamar. Arrecadou pouco dinheiro? Eu tô ligando pra ver se eles podem ajudar com alguma coisa pro leilão. Eu quero saber que leilão é esse. Leilão? Tá vendo que fez aqui isso, né? Mas pra que esse leilão? Pra recadar dinheiro pra poder ajudar, hein, pessoal? Agora a culpa é de vocês, né? Mas por que é culpa da gente? É, vocês garantiram que a gente ia pegar um lance bom e a gente não conseguiu nada. Quem foi que garantiu a vocês que a gente ia? Não, senhor, aqui não tem nada disso, não, rapaz. Mas a gente ia fazer o leilão aí na sua casa. Não, aqui não. Mas vocês garantiram. Ninguém garantiu nada, não. Hein? A gente botou uma foto sua fazendo exame de próstata e não arrecadou nada. Ah, então fica sem valer nada mesmo. Ah, pela foto, realmente o bicho não tá valendo mais nada. Ah, pra uma... É, me respeite, viu? É, quer que se respeite coisa nenhuma a você, rapaz? Eu sei que... Eu sei com quem que tô falando. Um leiloeiro. Cê disse que se não arrecadasse nada, podia ir pedir que cê dava. Pô, vá pedir o... Sua mãe. Canal Nação Nordestina. Pegadinha. Pegar! Exatamente, doutor. Eu quero help vamos. Liga lá. Ô, ô, ô. Chama, chama! Alô. Alô, quem é? Oi, quem tá falando? Nós queres da clínica de doutor Carneiro. Tudo bom? Sim, diga É o seu agente que está falando? É ele mesmo Está guardando só um pouquinho do seu agente Eu vou passar para o doutor Carneiro, viu? Claro Alô? Seu agente? É ele mesmo Pois ele sabe que era o senhor Aí o seu testão sai do consultório Deixou até um paciente Ele ia fazer um toque lá E o senhor ia atender Fala com ele Mas fala Você já tem aqui? Não, não sei Que é parte médica Deixa eu passar para ele Fala com ele Que ele está escutando Que ele tem bluetooth Alô? O que foi que ele disse, Sérgio? Ai, toma na fundo, homem Sérgio, ele disse Sua gaiteira está muito prejudicada Olha, vou bater Eu não quero nem conversa Que o cabra sem vergonha comigo não presta Ele está querendo comer o capim da sua fazenda O capim da sua mãe? Mas mãe rapou Não tem mais, não O que é que está falando? Opa, cidadona Olha o doutor Carneiro Ficou doidinho pela senhora Falei, doutor Carneiro Tenha vergonha, cabra Sem vergonha Vai com suas pilheiras Para a casa da sua Sem vergonha Da sua mãe Caba sem vergonha Não cabra não, Carneiro Isso é gente mal educado É seu pai Isso é sua mãe Caba sem vergonha Ela é gaga, né Doutor Carneiro Canal Nação Nordestina Vamos ligar no Chama na Grande É hoje Tio Cocão Pia Tu confia Arrancar teus dentes Sem anestesia Não, três milíferos iguais Tá vendo aí? Olha só A gente só confia no que é bom Confiança está nos portos SP Nesse eu tenho confiança Portos SP Viu a bandeira lá? SP combustíveis Pode confiar Pode parar Pode abastecer O melhor pro seu veículo Está nos portos SP Garantia, confiança O melhor atendimento O melhor produto Já sabe em qualquer lugar do Brasil Quer viajar tranquilo? Abasteça nos portos SP Confiança Em todo lugar Vamos lá O botão Para descer Vamos ver se Será, hein? Eu quero ver o coice Eu quero ver Altas cortes marciais Ôm, ôm, ôm Ôm, ôm Ôm, ôm Ôm, ôm Ôm, ôm Alô Alô, Roberta Diga A Roberta Tu tá falando? É Ô, Roberta Tu tem como falar com minha mulher aqui E dizer que é tudo mentira? Que mulher? Você pode falar com ela aqui E dizer que é tudo mentira É tudo conversa do povo Sim, mas que mulher? A minha mulher Você pode falar com ela aqui Pra dizer que não tem nada, avô? E você, quem é? É Jailson Prima Tá lembrando de mim? Eu não conheço nenhum Jailson Não tem um primo nenhum Chamado Jailson Não, primo que eu diga assim O mais carinhoso de falar Tu não pode me ajudar não, Roberta Não posso Não posso Porque eu não lhe conheço Não tenho nada a ver Eu não sei quem deu O meu número do telefone a você Eu vou falar pra meu esposo Quando ele vir Você ligue pra ele E ele conversa com você Mas, Roberta Basta você dizer a verdade Diga ela que é mentira Diga ela aqui Vai, por favor Ah, meu filho Como é que eu vou mentir pra uma pessoa? Meu filho Eu não posso mentir pra ninguém, não Mas, Roberta Tu tá com raiva de mim Por causa disso aí, é? É, é por causa que eu não lhe conheço Como é que você vai ligar aqui pra minha casa Dizendo que eu mentir Por isso e aquilo Não é só pra tu mentir Tá, e tu diz Que teu nome não é Rebeca Tu diz que teu nome é Gobila, né? Eu mesmo não Sai fora Você ligou errado, meu filho Você ligou errado Ah, mãe E Gobila Tá onde, hein? Tá dentro da Da sua mãe, seu vagabundo Cabe não Seu fila da Que é isso, rapaz? Que é isso que, seu vagabundo? Rapaz, eu sou teu amigo Você é amigo de Você é amigo de quem, rapaz? Seu corno Sou teu amigo E agora tu me passando pra trás Ah, se você ligar pra aqui Vou dar um tiro na cara Vou lhe procurar, viu? Vou ligar pra Gobila Pra dizer isso aí, viu? Vai ligar pra sua mãe? Tu também é a cara de Gobila Seu fila da A hora do moção Canal Nação Nordestina Quando perguntarem Se isso na sua cabeça É caspa Responda Não É chifre em pó Oh Isso eu gosto Saberam da rendenda Então, velho Pra poder achar Por isso que sempre eu entro No Facebook da Pitú Entre lá Facebook.com Pitu Oficial Conhece Entre lá Faça perto Da nação Pituseira Eu vou dar pra Geronta Geroninha Conhecida como Ruela Ruela? Vou tirar As suas dúvidas Com ela Sobre a cirurgia Mudança de sexo Alô? Alô? É Dona Geronta? É Ô Dona Geronta Tá tudo bem? Tá Dona Geronta Aqui é da Quinta E eu estou ligando Pra tirar algumas dúvidas Da senhora Sobre a cirurgia Quais são as dúvidas Que a senhora tem? Não, não é eu não Mas aqui está o nome Da senhora Com o endereço Telefone Porque a senhora Não deu entrada Pra fazer mudança De sexo A cirurgia Não, meu filho Não é eu não Que conversa é essa? Tá atrás de uma cirurgia Que eu quero virar homem Tu acha Não é eu não Ave Maria Dona Geronta Isso é uma cirurgia muito séria A gente conseguiu a doação do membro E a senhora fica rindo Aí eu acho que a senhora está levando na brincadeira Não, eu estou Eu estou levando a séria Porque eu nunca fui Eu não tenho história de operação Nem de nada Por que eu ia fazer isso? Não, não é eu não A senhora vive com alguma mulher? Não, senhor Que conversa é essa? Não, porque se a senhora Quer mudar de sexo A senhora já deve viver com uma mulher, né? Não, não sei não A senhora tem o sonho de ser pai, é? Ah, pra lá Alô? Opa Você é o que de garanta? Sou filha Sou filha Opa Você estava escutando aí a conversa Não estava? Estava E eu estou achando que isso é um trote Porque não tem fundamento Não tem cabimento Aí por que que vai mudar de sexo? Por que que vai isso e vai aquilo? Não tem cabimento Só pra gente ver se não houve algum engano Ela tem algum apelido Fora o nome dela? Não, não tem nome nem tem apelido É esse nome O nome dela é esse mesmo e pronto Pois aqui no pedido tem um apelido Não, pois ela não tem apelido não De jeito nenhum Tá dizendo aqui que ela é conhecida como Ruela Não, isso é um trote, viu? Isso é um trote E é Ruela? Tá dentro do seu c*** Acaba ser vergonha Vai criar vergonha em sua cara E vai procurar o que fazer? Vagabundo ter vergonha O nome dela, por favor Esse Ruela O porra, o bruto Tem que comer uma rua grande É pequena Ruela Ai, ai menino Eu não tô dizendo a você que não liga mais pra cá Que você tá com ser vergonha fazendo hora de nossa cara Eu não tô dizendo a você Eu não queria falar com tu não Eu queria falar era com Ruela Seu Rua Seu Rua Tá Ruela tá dentro do seu c*** Vai achar quem c*** Seu c*** Acaba ser vergonha Deixa eu atormentar os outros Eu vou dizer a ela, viu? Você não liga mais pra cá Cris, é igual em sua cara Não liga mais pra cá, vagabundo E Ruela? E tua mãe? E tua mãe? Como é que tá aquela p***? Ela tá aqui Perguntando pro Ruela Fela da p***? Rapaz, diga isso comigo não Fim de rapaz Tu não me conhece não? Pois é, você é um corno Fela da p*** Fim de rapaz Já é um bicho exaltado Vou lutar agora Daquele jeito Bem ligerito Era o jogo e pouco Oi Alô, Delona? Isso, é Dona Delona, a gente aqui Dá lá lá Que é laticínio Sem lactose E a gente tá com Revolucionário o produto E gostaria de saber Se a senhora tem Alergia a lactose Não, não tem Alergia não Mas a senhora Vai querer o leite? Se você quiser me dar o leite Eu quero Mas eu não Eu não pedi não Não, dona Delona Não é dado não É pra senhora comprar Pior ainda Que eu não pedi Mas dona Delona Ele é um leite Diferenciado Não é de vaca Não tem lactose É um leite de touro É mais grosso Mas a senhora não pode Botar nem no copo Nem na jarra Tem que botar a boca Direto lá na fonte Do touro Ah, pois você mame Esse leite Você quer quantos litros? Você me respeita Seu c***o Não liga mais pra mim Terente comprar leite não Viu? Falei em leite pra você Seu c***o Vai falar sim Que é doida Pro leite de touro Que é mais grosso Eu já disse que o leite de touro Você levasse pra sua mãe Que é ela que precisa Você ligou Numa hora errada Pois diga a hora certa Que você vai ter no leite de touro O leite de touro Eu já disse pra quem era Pra sua mãe Tô c***o Tô precisando Vou ficar mais forte O melhor é esse Tchau, uau, 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 mução Canal Nação Nordestina GPS do mução Liga, liga, liga Como são Ô, 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 ô Começando logo, mamãe Vou ligar daqui Viu, né, c***o Vou ligar pra mim Liga Quer que não é isso Vou ligar aqui Catraia, ela é conhecida Como linguaruda Linguaruda A língua muito grande Fala do povo Eu vou Eu vou dizer Que ela Ela pediu pra ser Cremada Quando morrer Eu vou oferecer Pra ela a cremação Na promoção Quem for De padaria É uma promoção Alô Alô, ameiro Ei Opa, ameiro Aqui é do crematório Almazinho É que a gente Tá ligando Pra confirmar O pedido da senhora Do crematório Não, eu mesmo Fiz pedido de nada, não Mas a senhora Não deu entrada No pedido de cremação? Não, mas eu não Dei entrada de nada Oi? Eu não dei entrada Oi, pois foi Da adentrada Aqui no crematório A gente tem que ver Aí pra ver Onde é que tá o erro, né? Pois é Pois o erro é esse Procure vocês Da onde é essa ligação? Aqui da Almas Gril Do centro de crematório Não, pois Pois eu nunca Fiz esse pedido E a gente tá Com promoção Hiper light Pra pessoa Ser tremada Em forno De padaria É uma cremação Antes da primeira Fornada do pão Ela é de madrugada E por isso É preços populares Não, pois não é eu não Quem fez isso aí Eles procuram informar De onde veio o erro Porque da minha casa Não foi não Nunca fiz esse pedido Como é que a senhora Pede uma cremação Dessa senhora Ainda tá no viva Dona Meira Eu tô achando estranho Isso, viu? Eu não fiz esse pedido Se a senhora Conseguir pagar Até amanhã A gente não Manda cobrança Pra senhora Agora se não A cobrança Vai em 24 horas Ah, pra mim Não manda essa cobrança Não, porque Não é válida não Porque eu não fiz Oi, Dona Meira Se a senhora Quiser Pra facilitar A gente tem assim Um preço super especial Que é pra ser firmado Em marca da chagaleta Né? Se a senhora Foi estudante Paga só mesmo Ó, meu Tá vendo eu lhe dizer Que eu nunca fiz Pedido de nada? Mas a senhora Fez o pedido Dona Meira O rapaz Atendeu e confirmou E a fatura Vai ter que ser feita Eu não fiz pedido Pra ninguém Rapaz Oxe Mande Manda a conta Agora que pedido Eu não fiz não Aí eu vou procurar Ó, grande Faça um favor Ó, assim Manda a conta Pode mandar Mande Mas não é a conta não É o contrato De adesão Sim, o contrato Pô, manda o contrato Que a gente procura Advogado Eles resolvam isso Que a gente não vai pagar Por uma coisa que não fez Não, mas ó Agora, vocês é que tem que Vocês é que tem que Aprender a trabalhar Mas o problema É que vocês ficam só negando Que não contrataram o seu vírus Não, é claro Que a gente tem que negar Que a gente não fez Ó, ó Você me desculpe Eu vou ser um pouco Inconveniente Mais educado Porque eu não vou ficar Teimando com você Manda Manda o contrato Que a gente procura Advogado Falou, tchau Ele chamou de grande Dona Meira Eu me enganei Não é a senhora Que vai ser cremada No forno de padaria Não, é só a sua língua Que você não é fofoqueira, né? Ih, é Mais fofoqueira é você, rapaz Primeiro jogue gasolina Na sua e toque fogo Ó, respeite comigo É que nem você também Me respeite Que eu sou a senhora de idade Ô, babaca 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 Mas o pior Que a pessoa não pode nem A pessoa não pode nem Joga gasolina Que é caro É caro É que tá o litro de gasolina, né? Melhor jogar óleo em diesel Carlinha, você precisa De alguma coisa Pra pegar fogo? Não, não Que já tá pegado Tá só pecado Homem, homem Homem Alô? Alô, dona Meira Tá aí? Tá não Ela saiu É o homem aqui Da cremação Que a gente queria Falar com ela Cremação? Sim, que a gente Ia cremar só a língua dela Numa máquina de galeta Ah, sabe o que é que vocês fazem? Só aproveita E tu pega a E bota dentro do Da tua mãe Que a tua também é grande E tu não tem o que fazer, né? Vagabundo Vagabundo Vai trabalhar Vagabundo Mas que eu vou É cremar a tua língua também? Vai dar o Viado Vem que me falaram de tu, viu? E você me conhece? Não, que eu não gosto Conhecer os tipos de mulher Nem que eu sou casado E eu também sou Seu viado Me respeite Tá certo Pois você pedir Eu lhe dou um beijo Vai tomar no c... Vagabundo de beira de esquina Tu também é língua Arudo igual a meira, viu? Ó, vai ligar pra casa De tuas r... Pede de ligar pra aqui Que eu nunca lhe dei Ousadia, não Ah, se ofereceu Faz da outras coisas Eu é que não quis Vai tomar no c... Seu viado Vai junto com sua família Tu não tem pai nem mãe, não? Eu tenho Tem não Acho que você não tem não Pra você ser dessa forma Você não tem não Agora tu tem mãe Mas ela é língua aruda Vai tomar no c... Viado Ou tu é igual Teu pai e a tua mãe Eu não Mas tu é igual A tua mãe, língua aruda Viado Sem vergonha de beira de esquina Vagabundo Vai procurar o que fazer? É isso, língua aruda Igual teu pai e tua mãe Chamou teu filho de feio Pois é, vagabundo de beira de esquina Obrigadinha Tu não são Munção Canal Nação Nordestina Obrigadinha Tu não são Mais uma Pegadinha Não para Na maior audiência do Brasil Obrigado a você Escutando a gente Em todos os lugares Exatamente É o seguinte Eu vou ligar Pra DL DL Ela é conhecida como tombada Ela é tombada Porque ela anda E parece que está tombando Exatamente Será, hein? Será, hein? Eu vou ligar E dizer o que ela pediu Pra eu ligar Assim Dizendo que ia me dar uma chance Assim você vai me dar uma chance Tombando assim Se não for embriagada É labirintite Alô Oi, Peguelo Tudo bom? Tudo bom Eu estou retornando Porque tu pediu Pra eu ligar Não foi? Não Eu não pedi não Pra ninguém ligar não Não, porque tu ligou Pra casa Quando eu não estava Deixou o vacante E quando eu chegar Se eu retornar Tu queria me dar uma chance Não era? Não, não Você mora onde? Aqui mesmo É porque eu nem acreditei Viu, Peguelo? Que queria me dar essa chance mesmo Não, não Foi comigo não, viu? Desculpa Mas não foi não, viu? Mas foi Você ligou pra casa Deixou o seu número Não, não Não, não, não Tem que eu falar aí Que eu lhe explico o melhor Não Você é de onde? É Jairus Daqui mesmo Mas olha Quem é esse Jairus? Diga É de ela Eu não já disse Que é só uma chance Que você me dá Chance de quê? Chance de passar aí Na rua da sua casa E lhe chamar de tombada Porque tu não é conhecida Como tombada, né? Procure o que fazer Que é melhor Me dá uma chance, tombada Eita, tombada Toma a chance Tombada, ela anda tombada Parece como é Quando vai trabalhar Quem pediu a chance Foi você ou foi a sua mulher Novinha? Foi a tombada A tombada não tem Estabilidade norte-americana E nem a alta descorte Mas, reais É por conta disso Eu não vou lutar mais Lega 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 Homem 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 Na baixa da égua, infeliz Não, não me esclarece não Você me respeite, viu? Não, você veio com mal Dizendo nomes feios Mas tombada não é nome feio não Eu queria só falar com ela Não tem problema não, você vai já falar com ela Meu irmão é sargento da polícia E tá aqui do meu lado pra falar com você Não, eu falo com sargento, eu só falo com tombada Ela é mentira, bem legal Ela é mentira, Camilhuda Por que, mamãe, é uma mentira? É uma mentira, ela não tem Não, não, não Eu não vou ter de novo não Liga, 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 liga O papai Marisando que o senhor Tá escrito no cegaderaldo, né? Tá mesmo, Marisando que o senhor Que se ainda fica Ó, que escuro dentro do estudo Alô Olha a voz, parece que já tá tombando pro lado Também gosta de tombada Oi, porra, você é vergonha Aqui tem um biga aqui em casa E eu sei da onde você tá falando Eu vou mandar um sargento que tem aqui E aí na sua casa, acaba sem vergonha Minha vergonha, seu filho de uma elga Você ligar pra cá Escurabando, dizendo as coisas aqui, cachorro Olha, não liga pra mim Não, senão diga tombada O senhor tá dando mole pra mim Eu nunca liguei pra você, acaba sem vergonha Agora aqui tem um nome Agora você espera que o sargento da polícia vai aí na sua casa Que é meu irmão Vai saber quem você é, cachorro sem vergonha Filho de uma... Vou gravar Pode gravar, grava, 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 grava Grava aí o que eu tô dizendo Grava, filho de uma elga Que eu nunca liguei pra você Filho de uma elga Grave Grave, filho de uma elga Você seja homem Apareça, mostra a sua cara Diz quem você é, cachorro Eu sou homem que tombou seu coração Cachorro sem vergonha Seja homem, seja macho Viado, safado, sem vergonha Você liga pra casa dos outros Filho de uma elga Agora eu vou descobrir quem você é, filho de uma elga Ainda bem que eu já sei que vocês estão tombadas Ah, pra baixo da... Vá pra baixo da... Cuidado, viu? Cuidado com vocês, pra não caírem de lado Cachorro sem vergonha Filho de uma... Que isso, suas tombadas Suas tombadas Canal Nação Nordestina E com ovo E com a regina é só pegar aqui Só na orelha Chama, chama, chama na grande Bota pra descer, papai Tô sabendo O céu está no ar Chama, chama, chama na grande, papai Chama, chama Eita, me chica Já quer um programa lotado de pegadinha Eu vou ligar Vamos ver se pega Que é fuleira O de motel é monstro Você sabe que o Brasil Tá igual a sala de espera De exame de próstata O povo sério Tenso Com medo Mas no final Todo mundo toma naquele lugar Nada Eu não discuto beleza de mulher Ela me terendo Já basta Chama, chama Agora O gatinho Tá rindo Tá rindo Tá rindo Tá rindo É pra lá Estrombadinha Alô 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 Quem está falando? Opa, quem está falando é Rodrigo Sim É porque parece que ligaram pra cá Pra mim Ligaram pra mim Foi Quem é Rodrigo? Não Porque parece que ligaram pra mim Dessa casa aí Alguém ligou pra mim Daí É porque eu queria saber De vocês aí Ainda É porque eu queria saber De vocês aí Porque deixaram um recado No menino aqui Quando eu chegasse da roça Eu ligasse pra ele O que era? Da roça? Cês estavam me ligando Pra que era? Eu tô rindo Da roça? Meu filho Ninguém não ligou pra aí Chamando você não Tu tá ligando de onde? Você peidou? Foi bem tua mãe A senhora tá me chamando é? É a p*** que lhe pariu Não, não É porque eu só quero um peido aí A senhora tá me chamando é? Acaba sem vergonha É, não me enrola não É a senhora mesmo Que tá me chamando né? Ó, é a p*** que lhe pariu Oi, você que tá peidando É o p*** tua mãe Tchau, 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 tchau Mução 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 Acaba sem vergonha Chama, chama Chama na grande Papá Começando a fuleiragem A partir de agora Pra você ficar mais animado Que formiga e açucareiro Brasil É a maior audiência do Brasil São cento e vinte e duas rédeas Em todo o país E cê escuta também Aqui pelo meu site Oção.com.br E hoje é dia dos três M mesmo E aí, motel Hoje é sexta-feira E pra você que não vai sair Vai inventar o que é Black Friday Black Friday É pra quem não tem dinheiro Pra pegar a fila maior do Brasil Comprar uma coisa Que cê não tá precisando Pela metade do dobro do preço E aproveitando Nessa Black Friday Eu tô doando minhas contas Tudinho Quem quiser pegar na promoção Ah, tá certo Tava mais liso Que suvaco de santo Eu vou ligar agora pra Vera Daquele jeito de conforto Vou de agora perguntar O que fazer pra ganhar seguidores Alô? Opa, Vera, tudo bom? Tudo bem Vera, eu queria uma joguinha sua Pode ser? Como você ajuda? Vera, com essa experiência que cê tem O que que a gente tem que fazer Pra ganhar mais seguidor, hein? Agradar, né? Ah, se eu botar aqui Agradar Vai dizendo mais Agradar a pessoa Saber falar, né? É, que mais? Ser uma boa pessoa Ah, tá certo Botar na foto que é mais rica Pra cair mais amigo Se entra dinheiro no meio Quer dizer que Que A pessoa tá tendo atenção Pelo dinheiro Ah, entendi Deixa eu botar aqui É isso? Ah, tá certo Por isso que você é essa blogueirinha, né, Vera? Quando sai de casa Tem um bocado de cachorro lhe seguindo Vai se danar Oh, respeito Me respeito E como tu me ligou Pra eu ser teu seguidor? Porque eu te liguei pra tu Que eu sou imundo Eu liguei pra ninguém Tem um lobisomem que tu segue, né? Tua mãe, viado Não, ei, ei, Vera Agora é sério, viu? O que que cê quer? O que que cê quer? Eu não quero que tu me siga mais, não Eu quero que tu deixe teu marido E venha viver comigo Seu marido Quem é feita, safado? Que tá Seguindo seu marido É você que tá Seguindo mesmo, se nojenta É a vergonha, rapida, safada Tu vai perder teu seguidor desse jeito Vai, tu manda o c*** Tudo isso Leite fresco Rapida, safado, safado Seus seguidores tão vindo, viu? É o que? Lote de porra É porra, bruto Tchau, uau, 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 mução Fala Fala, mução Eu falei aqui agora na confiança Na galera que ele fez Exatamente, doutor Se lembra, nunca confio numa coxinha de ontem Isso Pode lhe lascar É um perigo monstro Só confio no que é bom nos postos SP Confia já Em todo lugar Seu carro pegando Viajando na medida Sua motocicleta Seu alternativo Seu carro Seu caminhão Sua carreta É tudo Você abastece nos postos SP Chegue lá Abasteça Combustível de qualidade Garantia de viagem tranquila Segurança Pra moça e sua família O que? Postos SP Abasteça lá O melhor combustível do Brasil Confiança Em todo lugar Liga pra Alvonim A gente tá controlando a temperatura Eu vou Perguntar quantos graus Ela quer que fique Alô Alô Alvonim Tá falando? Sim Opa Alvonim A gente é aqui da equipe da Maju E a gente queria saber Como é que tá aí a temperatura Da cidade da senhora Nesses últimos dias Ah, esquentou muito nesses dias Ah, porque a gente tá recebendo Muita reclamação Com os meninos tudo empolados Muita gente com catapora Muita chuvaqueira Suor Os ovos da galinha diminuindo Por conta das altas temperaturas Você quer que esfrie mais Alvonim Mas como? Se quem manda é Deus Né, porque a gente tem a parceria Né, com meteorologia E a gente consegue a ciência Formar as nuvens Pra enviar e chover Enviar nuvens Eita O homem já quer ficar Se igualar a Jesus Ah, essa tecnologia Né, que eles fazem Eu aqui é só atendimento Vocês querem que eles Fiem muito ou pouco? Que não esquente tanto, né Porque cada dia tá esquentando mais E pra ficar mais pesado mesmo Que aqui manda uma chuva de granito Daquelas pedras Aqui nunca Nunca tem chuva de granito De granito, não Ah, mas tem água Não, mas aqui Sempre tem muita água Só não teve agora na seca Mas é um lugar Bem favorável de água Oh, tá vendo? Eu já que é favorável Era bom que você tomasse Pelo menos um banho Quando chovesse Pelo menos uma vez por mês Né, pra dar satisfação À sociedade Ah, vou dizer Eu sou uma palhaça Tá ali escutando, viu Eu falo baixo Eu não falo baixo É Olha, eu tenho um bina aqui, tá E eu já identifiquei Quem é que tá fazendo a ligação Ah, mas eu faço não Vamos dar chuva pra sua mãe, safado Toma um banho tu também, viu Vem a dizer pessoalmente, safado Toma um banho Opa, o brito A hora do moção Vigadinha do moção Ô, ô, ô É agora não para daquele jeito Chamou-me na grande Vou ligar pra Éguila Falar sobre o gatinho Será que tem que me dar os gatinhos Tem que chegar aqui Os gatos Aqueles de pousada Alô? Alô, Edla? Pronto? Pronto. Tudo bom, Edla? Bem. Ô, Edla, sobre os gatos que você encomendou, eu consegui um casal só. Gato? Não, eu não encomendei gato nenhum, não. Edla, a gente tá com a raça nova, que é o angomês, que é a mistura do angorá com o seu mês. Tá entendendo? Escuta, eu não encomendei gato nenhum, meu senhor. E fora isso, foi encomendado também mais dois gatos de rua pra pegar rato e um de hotel pra dormir. Tá aqui no nome de Edla. Qual é o sobrenome? É Penteado. Não, não. Não foi eu, não. Então foi alguém que encomendou no meu nome e deixou meu nome aí, mas não foi eu, não. Ô, amigo, ó, a gente não comprou gato nenhum. Entendeu? Sim. Não compramos gato nenhum. Não, você não comprou porque não pagou ainda. Você tá ouvindo, né? Tô. É, tô ouvindo, mas não encomendei porcaria de gato nenhum. Ah, você não quer mais ir pra casa de vocês? Agora é os gatos que estão dizendo aqui que vocês têm asma. Ah, tá bom. Vai aí. Ah, tá bom. Oh, 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 bruto. Eu sei nem salido de novo, né? Legal, 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 legal. Ô, pegada de amadora. Tá comendo os gatinhos, ó. Oh, 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 oh. Esco... Oh, oh, cara. Cara não. Mano que seu filho trabalhar e me pagar esses gatos. Esco... Oh, não, peraí. Vem cá, vem cá. Você tá me tirando sério e eu vou chamar a polícia pra vender o que que você tá querendo, tá legal? Tá não, você vai pagar, vai. Eu fui clara, eu fui clara, eu fui clara com você. Não, tá escuro. Vou chamar a polícia, tá bom? Mas é, vai botar a polícia pra pagar, né? Vai plantar batata, moleque. Você não tem o que fazer, não? Vai trabalhar. Vai trabalhar que você ganha mais. Não fica ligando a casa dos outros, enchendo as paciências, não, tá bom? Onde é que você está? Eu, eu, eu digo. Me fala onde é que, me fala onde é que você está que eu vou, vou aí já com a polícia. Me fala onde você está. Eu tô notando que tu tá afim de mim, tá querendo meu endereço pra vir dar um banho de gato em mim, né? Vai trabalhar, vagabundo. Vai trabalhar, vai encher o saco da sua avó, da sua mãe. Tá, tchau, passa bem. Eu nem ferro pra passar bem. Eu vou ligar agora pra Dulce, falar do Black Friday, né? Uma promoção de uma TV, que ela vai pagar só o cabo da TV. Só o cabo? É a promoção. Vamos, vamos, vamos. Alô? Alô, Dulce? Alô? Opa, Dulce, tudo bom? Tudo. É Dulce, é? É. Dona Dulce, aqui é da Magazine, Luzia, que é prima do Ricardo, a Leticidade, e a gente tá com a promoção, o gerente doido é tema de estoque. A senhora foi sorteada numa TV de 50 polegadas, que a senhora vai pagar só o cabo dessa TV nesse sorteio. Eu fui sorteada? Mas, lógico, a senhora vai receber essa televisão de 50 polegadas na sua casa e vai pagar apenas dois reais pelo cabo. Ah, não sei, não. Tô descon... A irmã Alô Grande desconfia o cego. Ah, Maria, você tá desconfiada, é? É, porque essas coisas assim, muito fácil. Pois não fique nem, dona Dulce, a senhora acaba de ganhar uma TV 50 polegadas, mas será que vai traver na casa da senhora essa TV, hein? Mas aqui cabe é muito. Cabe é uma... De... De 10 metros. Ô, Glória. Então a senhora tá feliz? Tô feliz, mas eu sempre tô desconfiando. Agora, pra ganhar a sua televisão aqui do Magazine Luzia, tem um desafio. Você vai ter que dar um beijo de língua no nosso gerente que endoidou. Aí é que tá, essa que eu não vou dar mesmo. Pronto, então faz o seguinte, pra ganhar a sua televisão, outro desafio. Você vai me passar todos os seus dados com senha de banco, Facebook, Instagram e rede social. Ah, bom, já sei que é rolo. Então a Dulce não pode dizer pra ninguém, confia em mim, viu? Nada, confio... Como é que eu vou confiar em quem eu não conheço? Você não vai ligar pra ninguém pra dizer que eu lhe lidei, viu? Ah, eu vou já ligar, eu já vou espalhar. Ah, mas nunca pensei que você fosse tão fuxiqueira, viu? Deixa respeito. Ei? Viu, Rato Manu? Eu vou mandar a polícia aí agora buscar a TV de volta. Pois vai, mande. Agora. Deixa respeito e me respeite, seu... Obrigado pelo seu. A contada que uma piriguete mais gosta de ouvir é uma contada de pneu... de uma BNW. Oh! Fica doidinho essa roupa aí. Ele gosta de uma resenha, né? É por isso que ele vive no Facebook da Pitu. Entre lá. Resenha também. É no Facebook da Pitu. Entre lá. Facebook.com.br Pitu Oficial. Conhece, faça parte também da Nação Pituzeira. E agora eu vou ligar pra Gilda. Vou dizer que ela tá comigo só por interesse. Puxa, interessante. Ela gosta de me só por interesse. Deixa eu pegar. Puxa, 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 puxa. Alô? Alô, é Gilda que tá falando? Ei! Ei, Gilda, eu tô ligando pra você pra dizer que eu descobri, viu? Você devia ter me avisado, mas não tem nada, né? Eu descobri do mesmo jeito. O quê, moço? O senhor tem que tá falando, né, Gilda? Não. E não é Batista? Quem é Batista? Batista. Aquele que te deu um cheiro na beira da pista. Moço, eu tenho o que fazer, tá? Se não tiver o que fazer... Se o senhor não tiver o que fazer, eu tenho, tá? Tá. Eu não sei quem é Batista, não tenho negócio com Batista. E tchau, eu tenho um bom dia. Peraí, Gilda, converse comigo. Alô? Ô, comigo, eu tava falando aí com Gilda, pastela aí. Como é? Não, porque meu negócio é com Gilda, direto com ela, sabe? Não, diga aí que eu resolvo, o que é? Ah, tem gente já tem intimidade, deixa eu falar com ela. Não, eu quero que você mesmo fale pra mim o que é que eu resolvo, diga. Vai poder passar pra Gilda ou não? Não, meu amigo, diga aí o que é que eu posso resolver. Diga aí no começo da conversa o que é que eu posso. Diga. Não, porque eu fiquei muito triste, porque ela ficou comigo só por interesse. Porque eu descobriu que eu botei ar-condicionado em casa. Ah, que f***, que f***, que f***, que lá, lá, p***. Não vinha pra cá, não, viu? Sim, viável, é? Ah, se arrombar. Ah, já quer dormir no frio. Ah, não é interessante, se o Levanta vem dormir no jogo, não há condicionado no 15, né? E a gente dorme no grau, aí, ó. Eu não vou lutar mais de novo, não, viu? Oh, povo, Brita. A Gilda só tá comigo por interesse, eu sabia. Alô? Ei, Gilda, não tenho mais interesse em tu, não, viu? Vai tomar banho, rapaz. Você tá pensando o quê? Falando em tomar banho, só quer tomar banho comigo. Que é chuveiro elétrico, né? Vai se lascar, seu filho de uma égua. Vai dar trato em sua mãe, cachorro. Bicho, é reinteresseiro, né? Será que tá bom, hein, viu? A hora do moção O fenômeno está do hora Pizadinha do moção Alta, bichinha! Eu já tenho a hora daquele jeito, dando o grão A medida toda Eu vou lutar agora Pra diva A conversa é do Mário Quem dá o maior valor Do Mário? É, aquele que eu tinha calcote aí do Mário Alô? Alô, quem tá falando? É, quem quer falar? É diva? Sim Ô diva, eu tô ligando pra você A pedido de Mário Ele lhe avisou Que Mário? Mário, primo de Miguel Sabe que eu não tô lembrando? Miguel, que é casado com Baciana Eu não tô lembrando Ele vem de espetinho Quem, quem que tá falando? Oi? Quem que tá falando? Quem tá falando é Pedro De onde? Eu era casado com a finada Chaguinha do Doce Que era prima de Mário Ah, mas sabe que eu não sei quem é esse, Mário? Eu de vez não acredito não Tu não sabe quem é Mário? Quem é Mário? Aquele Que fez tu bufar Atrás do armário Ah, vá tomar banho É bom mesmo tomar banho Que diz que cê Nessas arrochadas todas não, viu? Ah, você Que brincadeira é essa? Brincadeira mais sem graça? Mário diz que cê Tá acabada, viu? Ah, vá Fica, tá, vai Ele diz que teu armário Tá só ocupindo Vá tomando banho Seu cachorro Sem vergonha Quem tá te esperando também é Pereira Aquele que te pegou Detrás da veladeira Ah, mas catástrofe da p... Ô, porro bruto No Brasil É só moção Fala Fala moção Ô, Capilo Quem é daquele jeito? Ô, eu tô feito machineiro Só batendo na porta Atualmente, doutor Menino, que cantada Forte e massa Massa É Lame Fortaleza Que não serve A refeição pronta Em apenas três minutinhos É com Lame Fortaleza Dá tempo de você comer Voltar Trabalhar Ir pro colégio No dia guia Vai de Lame Porque Lame vai com tudo O que cê que vai em casa Cê faz sua refeição Seu lanche Seu jantar Em apenas três minutinhos Lame vai com queijo Vai com molho Vai com salsicha Vai com sardinha Tudo que você que vai em casa Vai com Lame Nossa Lame vai com tudo Descomplique Lame Fortaleza Sua refeição pronta Em apenas três minutinhos É muito rápido É Massa Lame Fortaleza E agora eu vou ligar Pra Unilda O Roseta Ela quebrou a meditação Deixei ela meditando Naquela poção Ela quebrou Unilda Deixa eu pegar Alô Alô É Unilda É Unilda Aqui é o professor Primbaba E eu Deixei você Na meditação E você Quebrou Saiu da meditação Por quê A meditação Como Eu deixei você Aí Unilda Na meditação E você quebrou Saiu Foi atender um telefone O que foi que aconteceu Ah Não 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 Quebrou Você não Meu filho Eu lidei Para ele Eu orientei Para você Ficar em cima De uma pedra Quenta Na posição Parada Só meditando E você saiu Ah Você não ligou Para mim Não senhor Não tem nada a ver Com isso não Você não ligou Para mim Para eu ficar Parada Aceitada Não Lidei Eu orientei Você Quando foi isso Você estava Na sua casa Você me prometeu Que ia ficar Meditando Aí descumpriu Oxe Na minha casa Aqui é você Pem baba Médico formado De meditação Que médico Rapaz Eu não tenho Contato com médico Nenhum não De meditação Mas quando Se você não Não consegue Ficar parada Para ficar boa Imagina Quando ele Botar Numa esteira Oxe Inventa e outra Rapaz É um pecado Monstro De respeitar Meditação Se você nunca Pega para mim Barba de Nunca Nunca Na vida Como é que eu vou Licar para mim Quando eu estou Observando Oxe Mas pode Inventa e outra Tchau Oxe Eu sou Será que Paga Trambaba De respeitamento Eu não vou Lutar mais De novo Não Ô porro Bruto Ô porro Pra pegar Alô Esse palhaço Sujeito besta Se quiser sentar Em meu colo Eu já tenho avisado Ô sujeito safado Vai lá Ligual pra polícia Viu Seu sem vergonha É Vai procurar Seu o que fazer Sem vergonha Safado Só 110 Já Ligual pra polícia Viu É 220 Tá Vem vergonha Desocupado Safado Vamos se conectar Olha a polícia É uma providência Viu Sujeito Sujeito Com posta Ô pegada De amor Pegadinha Do moção Pegadinha Do moção Não sai daqui Nem bocheia Uma coqueta Vai começar Agora Vai começar Vai começar Muita tensão É um filme Abilolado Do riso E o filme Quando o último Não é o derradeiro Já já é um filme Já já As frases Mais engraçadas As pegadinhas Pesta a sua Na caixa Postal Ligue pra cá Ou então No oculto É a hora Do moção Eu vou ligar Aqui pra Mercedes Vou dizer que eu sou do serviço secreto santo nos olhos FBI FBI é facada na barriga em vivo O apelido O apelido dela é cachimbo de vaca É a pequena Já já perguntas Nosso mestre Raquel Nosso apóstolo de Natal Diz Doutor Segundo a nova lei de trânsito em vigor Na França João bebeu e não pagou a conta do bar Onde está o sujeito? O sujeito se não pagou deve estar na cadeia Precisando do advogado Segura lá Que o ternal vou lá lhe tirar Olha Alô Alô Que fala? Tudo bom? Tudo bem É Mercedes, é? É Opa, Mercedes Tudo bom, Mercedes Tudo bem Meu senhor, é o seguinte A gente temos aqui do serviço secreto americano Sangue nos olhos E a gente está fazendo a pesquisa Para em todo o mundo Sabendo sobre os terroristas Porque aqui no Brasil já foi detectado Muitos terroristas incubados Que não dizem que são E a gente queria fazer algumas perguntas A senhora, por exemplo O que a senhora acha da violência? Ué, eu não acho nada bom A violência está demais, né? Ah Boa resposta, viu? E tem estudos que mostram que a violência está diretamente ligada à falta de dinheiro É, eu também A sobriceia eu acho mesmo É o desemprego que está demais, né? Ah, exatamente Olha, veja só Mercedes Eu vou abrir o jogo A gente aqui dos Estados Unidos A gente trabalha no FBI O senhor trabalha no ETI Não, no FBI FBI Exatamente FBI Que quer dizer faca, barriga e imbigo Aí, continuando Dona Mercedes A senhora, sim Seja sincera Se considera uma pessoa muito violenta ou não? Ah, eu não considero bem a pessoa ser violenta Então, eu acho que a gente deve considerar As pessoas têm que ser bem unidas, né? Ah Olha, as perguntas que a gente faz As de interesse mundial É o seguinte A senhora já foi, Dona Mercedes Algum batizado, assim, com revolta Assim, altamente armada Ah, Ave Maria Ah, e envenenar a sua família? Eu acho que me lembre Ah, então você deixou botar aqui Ah, e já teve algum pensamento de maldade, assim, com outra pessoa? Não Já pensou em atirar no próprio pé? Não Ah, meu senhor, em algum momento de estresse, assim Você já pensou assassinar alguém com pancadas de martelo? Não Nunca tive um de estresse pra, pra mim Pra mim pensar, de pelo menos dar um papo numa pessoa Ah, e já brigou com algum familiar, assim, importando uma peixeira? Não Ah, outra coisa, Dona Mercedes A senhora já passou pelo pensamento da senhora Em jogar água quente no ouvido do marido da senhora Enquanto ele dorme? Não Não, eu fico bem mesmo, né? Dona Mercedes, a senhora já fez alguma violência contra algum animal? Não Eu trato as cabrinhas, as galinhas, com muito carinho Ah, Mercedes, a senhora já pensou em cortar as patas de um cavalo, pra ele ficar pequeno? Ave Maria mesmo, que me lembra Ah, só não tá aqui Seja sincera, Mercedes, você já teve vontade, assim, de entrar pra Al-Qaeda? Entrar como? O telefone aqui tá sim, o telefone, que tá apitando Eu digo que a senhora já teve alguma vontade de entrar pra Al-Qaeda Entrar como é? Não, calma Eu não tô, isso aí eu não tô nem entendendo direito essa palavra Todo terrorista diz isso aí É Al-Qaeda, aquele grupo de Bin Laden O que que é isso mesmo? Não tô entendendo, não Meu senhor, a senhora tá me escutando? Tá uma zoada, tá uma zoada, assim, uma picamento É Al-Qaeda É um grupo terrorista radical islâmico de Bin Laden Ele adestra as pessoas pra ser homem-bomba, pra especificar Explodir ônibus, metrô, cheio de vento, sabe? Não, Ave Maria Nunca teve vontade, não, né? Não A senhora já fez curso com arma química? Não E a senhora possui alguma arma aí na casa da senhora? Não A alma que eu tenho na minha casa é um facão de cortão de aberto Uma faca de cortar carne É a alma que existe dentro da minha casa Essa alma é muito cortante Mas a senhora, meu senhor, daqui pra nós Seja sincera pro FBI A senhora nunca teve vontade, assim, de ter uma arma, assim, uma metralhadora Uma bazuca, assim, bem potente Se sentindo, assim, a própria ramba Eu tenho até medo Quando eu chego, assim, numa cidade Que eu vejo as pessoas armadas, as poliças Eu tenho até medo de abarar a alma Mas, assim, você teria coragem de andar pela rua com escopeta? Ah, Maria À noite, eu não sei nem o que é escopeta Hã? Eu não sei nem o que é escopeta Eu sei que é uma arma, mas eu nem entendo Até a gente nota que muitos terroristas falam em código Por exemplo, a senhora, em vez de dizer arma, desalma Então, pode ser que tem alguma coisa a ver Mas a senhora nunca teve, assim, uma submetralhadora, não, né? Tenho arma nenhuma Arma nenhuma Nem espingardinha Hã? Nem granada, assim, motosserra Um tanque, não tem, não? Tem, não, não tem, não Hã? E ter vontade de botar, assim, um bequine Cobrindo só o cachimbo da vaca, tem? Ah, meu, você tem que tomar no c... O seu filho da c... Ê, quem é que tá escutando na extensão, hein? Oxe Tem muita gente aqui escutando Viu? Tá tudo gravado aqui, viu? Ele parece o cachimbo de uma vaca, né? Vai tomar banha-solda, rapaz Ê, tem cachimbo de vaca, tem? É porque coloquei um agravador aqui Ê, só foi, fica na extensão, ouvindo a conversa dos outros Venha você ficar falando o que não deve, viu? Cadê cachimbo de vaca? Oi Ê, cachimbo de vaca, quer pousar pra Globo Rural de Filho Dental? Vai tomar no seu c... Que ato? Cachimbo de vaca? Ei, deixa eu... Eu tô aqui... Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô com dois óculos É... Mamãe... É... Morreu e mamãe tá viva, né? Ainda... Olha o cachimbo de vaca... Alô? Eu vou chamar a polícia agora! Eu digo a cachimbo de vaca que nunca bota um sorte de like, porque senão estoura, viu? Vagabunda! Vagabunda! Filha da... Ai, vai embora! Ela tá trabalhando! Ela tá possuída! Não vai tomar nada disso que ela mandou, não! Não vai não, meu querido! A gente tem salgadinho transgênico, a gente tem açaí vivo, modificado geneticamente enlatado, a gente também importa hortifrutos grangeiros da NASA, a gente tem várias carretas transportando isso Brasil afora e são lançamentos, a gente tem cruzamentos científicos de mistura de carne de animais, por exemplo, a gente desenvolveu agora o caranguejo com carne de picanha e a gente tá querendo saber, ligando, se há interesse do senhor em comercializar esses produtos do salgadinho, essa parte de verdura, de fruta, de legumes, de lanches e entre todo mundo, o senhor foi escolhido aqui na região pra ter a honra de comprar a gente pra vender esses produtos. Sua venda como é assim? O senhor consome um caminhão? Como é assim o tipo de venda? A quantidade? É pouca aqui, minha venda é poucazinha demais, é pouca aqui, o negócio é pequeno, o interior, tudo é fraco aqui. Ah, o senhor não tem muito lucro aí não, né? Tem não, tem não, as venda aqui é muito pouca. Ah, mas o senhor trabalha aí com cartões de crédito, né, america express, cheque, banco de bosta, essas coisas, pré-datadas, essas coisas, tudinho, né? Não, não, não. Não? Não é de estrada aqui, nem nada, é pequenininha aqui, é pouquinho, é uma mensariazinha pequena. Ah, é? É. Ah, mas olha, eu tô no dia bom hoje, a gente quer botar isso pra circular, pra vender, pra ganhar na quantidade. E a gente trabalha também, a gente tem outros produtos que caem como uma luva para o senhor, para empresas pequenas, mini, microempresas, toy pequenas, né? E que com certeza vai dar certo o senhor vender isso aí. Se o senhor passar por aqui sem compromisso, a gente pode olhar. Ah, sem compromisso, Monteiro, é difícil que a gente saia aqui de Las Vegas, se deslocar para aí, para o senhor não ter compromisso de comprar alguma coisa com a gente. Eu posso ver no catálogo, o que é que o senhor tem interesse assim, a priori, de ver? Não gostaria de ver nada não. Tem não? Nada interessado para mim ver não. Mas se eu Monteiro, eu digo uma coisa, o que é que tem mais saída aí no senhor, hein? Fora o feijão. Mas de tudo sai um pouco, veja. Ah, mas assim, o que é que o senhor vende mais aí? Tudo, vende tudo. Eu não vendo só a mercadoria, eu vendo várias mercadorias de tudo um pouco, pouquinho. Ah, eu sei. Pinga-pingazinha, aqui é só um pinga-pingazinha, não tem feira grande, não tem nada não. Ah, é? É. Ah, sim. Só não faz feira grande por mês aqui, né? Só um pinga-pingazinha, um negócio pequeno mesmo. Ah, rapaz, agora o seu negócio, Monteiro, que dá para você, que é nesse estilo de pinga-pinga, pouquinho. O senhor vende McDonald's aí, vende? Vende não, vende não. Ah, Monteiro, rapaz, o senhor não tem interesse não em representar o McDonald's ou o Bob's aí? A gente pode representar. Agora a gente bota uma mercadoria dessa aqui e nem sai, não tem saída. O pessoal nem conhece por aqui, não tem rio. O pessoal não conhece? Qual deles? Esse McDonald's. Mas o senhor, rapaz, não desista, não. O brasileiro desiste nunca. A gente foi uma propagandazinha, não é difusora, não é uma propaganda em bicicleta de som. Pede para o pai de falar na missa, no sanduíche. Aí, assim, como é que o pessoal me interessou demais, rapaz. Eu vejo um mercado potencial promissor nessa região aí. Como é que eu posso marcar umas visitas com você, hein, Monteiro? Ah, o senhor sabe. Aqui é aberto o dia todo. Se eu não tiver, minha esposa tá. Mas, Monteiro, o senhor prefere que eu leve o McDonald's ou o Bob's? Ah, o senhor sabe. Traga os dois para a gente ver. Ah, mas nessa empresa do senhor, tem alguma outra pessoa fora o senhor e a sua esposa? Não, só eu e ela mesmo. Eu acho que tem, Monteiro. Tem o meu representante que falou, mas foi com outra pessoa aí. Acho que não. Foi outro canto que você divulgou, não? Não. Quem é cabo de panela que trabalha aí? Quem? Hã? Quem? O meu? Quem é o quê, homo? Peraí, como é? E o senhor falou com quem? Onde é que o senhor falou? Eu falei com cabo de panela. Cabo de panela? Sim, ele é o dono aí, é. Cabo de panela deve ser seu irmão, seu pai. Não, só tem aí. É você mesmo, você vai estar no seu c... Hã? Alô? Alô? Diga. Eu sou o meu escravo de panela. Quem é você, hein? Você está ligando para cá para fazer palhaçada aqui, é? Não, eu sou amigo dele. Você é o quê, você? Não, eu estou fazendo negócio com ele, eu sou ele aí. Que é, você quer? Eu estou vendo ele no telefone aqui, um tempão ligando para uma pessoa, não sei o que é não. Fazendo palhaçada aqui no telefone, é o quê? Diga o que é. É, eu sou o cabo de panela, eu quero só falar com ele. Quem é cabo de panela? Quem é cabo de panela? Ah, ele é monteiro, o cabo de panela. Ah, eu vou chamar a polícia agora para ver quem é. Você fica essa porra aí? Eu vou descobrir quem é que está falando e eu vou dar um cabo a você. Oi? Eu vou descobrir quem é que está falando e eu vou dar um cabo a você. Rapaz, você trata todos os vendedores mal assim, é? Eu trato você mal, sua mãe, seu pai, seu filho, a p*** que te pariu. Rapaz... Filho da p*** que vive mais você, seus filhos, o satanás que vive do seu lado, eu trato você mal. Rapaz, que você tem mais raiva, você me trata mal. Eu trato você mal, do jeito que você pensa, não sei o que é. Rapaz, eu estou lhe respeitando, viu? Respeitando o quê, filho de rapaz? Você está respeitando ninguém? Eu não estou lhe respeitando, não. Você está respeitando a p*** que me pariu, cachorro. Só porque eu descarro de panela. Mano, seu p***, rapaz. Você tem demais nisso? Você sabe com quem você está falando? Eu não sei, não, o que eu estou falando, mas eu vou descobrir. Ainda bem que o senhor não sabe. Eu vou descobrir o que ele está falando. É o meu cabo de panela que está falando comigo, não? É a p*** que pariu que está falando. Não é cabo de panela, não? Eu estou mais no p***, porra. Pode direi-lhe, você não está falando com qualquer um, não, viu? É com o cão que eu estou falando. Eu estou falando com o cabo de panela. Vai tomar no p***, filho de rapaz. Vai dar o p***, rapaz. Eu não compro com o p***, não, rapaz. E os cabos da panela que eu tenho aqui? É, bota no seu c***, porque a minha c*** não cabe em c*** de fresco, não. Rapaz, ei, vamos deixar de desistir.